E aí, vamos embora, tamo tocando aí Mais outro estilo de vídeo aí Pra ver como é que fica Tô tentando ver se acerta o negócio da câmera aí Que o pessoal disse que tá invertido, que eu tô direito do lado Direito, caminhando Vamos ver se tá uma hora ou não acerta aí Tá bom, galera? Tamo aí Um abraço